Chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Meu amigo, vamos dar uma olhadinha na agenda dos candidatos que estão disputando a majoritária aqui no município de Alto Garças para esta segunda-feira, lembrando que os dados são informados pela equipe de cada candidato e aqui nós mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata do republicano, Angelita Amorim, pela manhã realizou reunião às 8 horas. À tarde, às 14 horas, realiza visitas no bairro Boa Esperança e das 15h30 às 18 horas estará realizando gravações. À noite, às 19 horas, tem visitas no bairro Mangueira e às 20 horas, visitas no bairro Novo Horizonte Industrial. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, na manhã realizou gravações de programas externos. À tarde, a partir das 1h, estará realizando visitas com os vereadores no bairro Mangueira. Aí está para você, então, as agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças nestas eleições de 2024. Azeitura